Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos de volta com a nossa aula de ciências e nós estamos estudando sobre as fontes de energias renováveis e não renováveis. Na aula anterior nós vimos muito sobre as fontes de energia, como que elas funcionam e agora nós vamos ver um pouco sobre como funciona cada uma das energias sustentáveis. Acompanha comigo aí na telinha. Energia hídrica. Uma das energias sustentáveis é a energia hídrica. É a energia oriunda pela força da água dos rios e transformada nas hidrelétricas que funciona por meio de grandes turbinas que giram devido à força da água. A água passa por tubos que são interligados às turbinas fazendo-as girar. Cada turbina é acopada a um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das paz da turbina da turbina energia elétrica, como nós vemos aqui. Nós temos aqui a usina hidrelétrica, aí nós temos aí todo o processo como funciona, né? É uma simulação. Aí nós temos aí a água, temos o canal, né? Que leva até as turbinas, que o gerador é que faz essa energia, né? Mecânica, faz o movimento dessa energia mecânica ser transformada em energia elétrica, né? Que vai até as nossas casas. Nós temos também a energia eólica. Para gerar eletricidade, a aerogerador ou turbinas eólica, a energia das massas de ar é convertida em energia mecânica, auxiliando, auxiliando agricultores com as moagens e os grãos de bombeamento das águas, né? Essa energia eólica, ela é muito utilizada na agricultura, que está ajudando muito, né? O agricultor. É a massa de ar que é convertida em energia mecânica, e aí o gerador transforma em energia elétrica que chega até as nossas casas. Na turbina eólica, o vento movimenta as pás e faz girar o rotor, que transmite a rotação ao gerador, que por sua vez, converte essa energia mecânica em energia elétrica. Aí nós temos aqui, né? Uma simulação de como funciona uma turbina eólica. Temos aí o rotor, temos as pás que giram, né? Todo o processo, a caixa de transmissão, o gerador. Todos nós percebemos que tem um gerador, que transforma o tipo de energia em energia elétrica. No caso aí, a energia, né? Por meio do vento, é transformada em energia elétrica para chegar até a nossa casa. A energia solar. Os painéis solares capitam a luz do Sol e geram energia que é transportada até o inversor. Até o inversor solar, responsável por converter a energia elétrica gerada para as características da nossa rede elétrica. Aqui, né, já pega a energia captada do Sol, nós temos aqui o simulador também. Os painéis solares, né, capitam a energia solar, passa pelo processo do inversor, que transforma essa energia do Sol em energia elétrica através do gerador do inversor. Ele é transformado e vai também até, né, as nossas redes elétricas. As energias geotérmicas. As usinas geotérmicas são responsáveis por converter o calor interno da Terra em energia elétrica. Aqui já é pelo calor a geotérmica. E isso é realizado da seguinte forma. Primeiro, capita-se a água quente ou já em forma de vapor no interior da Terra, através de tubos especificamente elaborados. Direciona-se esse vapor que é liberado sob forte pressão. O vapor liberado move as turbinas que giram mecanicamente. As turbinas acionam o gerador que produz energia elétrica e, em alguns casos, o vapor é armazenado e aproveitado quando é convertido em água. Aí nós temos aqui, né, uma simulação que você pode observar lá no espaço quente. Nós temos aí esses turbos que captam a água. Também temos o gerador que transforma essa energia, esse vapor ou água quente, em energia elétrica. Temos as energias das marés. É uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das alterações do nível dos mares, através de barragens que aproveitam a diferença de altura entre as marés altas e baixas, ou através de turbinas submersas que aproveitam as correntes marítimas. O sistema utilizado é semelhante ao de uma usina hidrelétrica, muito parecida com as barragens. As barragens são construídas próximas ao mar e os diques são responsáveis pela captação de água durante a alta das marés. A água é armazenada e, em seguida, é liberada durante a baixa da maré, passando por uma turbina que gera energia elétrica, muito semelhante às hidrelétricas. A energia das ondas. O sistema da usina do Porto do Passem é composto por flutuadores, braços mecânicos e bombas conectadas a um circuito de água doce. Na ponta de cada um dos braços mecânicos há uma boia circular que sobe e desce de acordo com o movimento das ondas, acionando as bombas hidráulicas. As bombas fazem com que a água doce, contidas em um circuito fechado, circule em um local de alta pressão. Essa água sob pressão movimenta uma turbina que aciona um gerador e produz energia elétrica. Os terminais são torres instaladas na costa do mar. Em cada torre há uma turbina. Quando as ondas passam, elas movimentam as colunas de água na base da turbina subindo e descendo. Isso faz com que as turbinas sejam acionadas e transforma o movimento cinético em energia elétrica. Olha só. Energia biomassa. Uma usina de biomassa funciona usando vapor produzido pela combustão de materiais orgânicos. O vapor rotaciona uma turbina conectada a um gerador que gera eletricidade. A congeração permite a geração simultânea de eletricidade e calor, recuperando parte do vapor. Aqui já é da biomassa. E aqui nós temos a simulação. Todos vão ter uma turbina, um gerador que vai modificar esse vapor, no caso, em energia elétrica. As fontes de energias não renováveis. Todas as que nós vimos anteriormente foram as renováveis. E as não renováveis. Combustíveis fósseis. Esses tipos de materiais são utilizados para gerar energia através da combustão. Que são reações químicas adquiridas com a mistura de diferentes produtos. A queima de combustível como madeira, gás natural, petróleo ou carvão. Vem sendo utilizado há centenas de anos pela humanidade para produzir energia térmica. Queimados gás com gás butano para cozinhar. Gasolina para mover os carros. Carvão para produzir energia elétrica. Em todos esses processos, a combustão é utilizada para gerar calor. A partir de uma reação química exotérmica de oxidação do combustível. Aqui nós já estamos vendo outros processos de energia. Não só elétrica, mas que também gera energia elétrica. Mas gera a energia do gás natural. Que nós utilizamos no gás de cozinha também. A gasolina para utilizar nos carros. E até a energia elétrica. Aqui uma simulação. Combustível mais comburente, mais energia ativada. Resíduos sólidos, gás, transforma-se em energia. O combustível pode ser o gás. A gasolina, a madeira ou o carvão. O comburente pode ser o gás oxigênio do ar. E a energia da ativação pode ser uma faísca. Os resíduos sólidos são as cinzas e os componentes de metais pesados. Somente a presença de combustível e do comburente não garante o início do processo da combustão. Então precisa ter todo esse processo para gerar energia. Usinas nucleares. As usinas nucleares contêm uma estrutura que é denominada vaso de pressão. Nela, para funcionar, há água usada para refrigerar o núcleo do reator. Onde está o combustível nuclear. A água circula no gerador de vapor em uma estrutura chamada de circuito primário. Quando o circuito primário aquece, uma corrente de água passa por dentro do gerador. Que é o circuito secundário. E aí é transformado em energia elétrica que chega até as nossas casas. Agora vamos para a questão número 1. De acordo com o que foi estudado sobre fontes de energia, responda qual das alternativas abaixo é a correta. As fontes de energia são todas renováveis? E aí, de acordo com o que a gente estudou, todas as fontes de energia são renováveis? Alternativa B. O vento é responsável pela energia eólica? Diante do que nós estudamos, nós vimos que sim. O vento é o responsável pela energia eólica, né? Mas vamos ver as outras alternativas. Na C. No Brasil, a principal fonte de energia é o sol? Bom, então, a gente viu que não, né? Nós vimos que a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia no Brasil. Então, também está descartada essa possibilidade. E a D. A água não é considerada fonte de energia? Não. A água é, sim, considerada uma fonte de energia, inclusive, né? Através das nossas hidrelétricas. Ah, então, nós só temos a alternativa B, né? O vento é o responsável pela energia eólica. Esse é o nosso gabarito. Certo? Muito bem. Vamos para a segunda questão. A energia solar apresenta muitos fatores positivos, como o fato de ser renovável, ocupa espaço reduzido em comparação a outras fontes e não emite poluentes na atmosfera. Além disso, a energia de vinda dos raios solares é abundante e pode ser bastante produtiva quando devidamente aproveitada. No entanto, ela apresenta algumas desvantagens destacando-se. Quais são as desvantagens da energia solar? Alternativa A. A baixa necessidade das regiões de maior insolação. B. A frequente necessidade de manutenção. C. A inacessibilidade em lugares remotos. D. Os elevados custos nas instalações. Então, apesar da energia solar ser uma das mais positivas, né? Renováveis, nós temos um fator que é muito caro, né? Os elevados custos dessa energia. Por isso, né? Ela não é tão utilizada. Por conta dos elevados custos nas instalações. Mas nós vamos finalizar por aqui. Acredito que você tenha entendido bastante. Quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e as outras. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto